Vocês se encontravam e ficavam juntos com qual frequência? Cara, uma, duas vezes na semana, por conta das dificuldades do trabalho, por ela ser quem ela é e pela correria da vida, na verdade. A Graciela te mandava mensagem de vez em quando, ou diariamente? Como é que funcionava isso? Cara, como eu estava praticamente, eu havia praticamente todos os dias, porque eu trabalhava na academia que ela frequentava, diz que a gente não trocava mensagens assim, porque era... E começava a perder os alunos, o que eles fizeram? Voltaram atrás e torceram o Gilson. E aí mantiveram o Gilson lá há mais um tempo, mesmo assim o Belo fez pressão, o empresário dele foi lá e pediu a cabeça do Gilson, que era a demissão dele. E aí ele foi demitido. E a Graciela não fez nada para defender o Gilson? A Graciela pediu que eles voltassem atrás, mas mesmo assim eles mantiveram. E aí tem uma coisa importante, um ponto bem importante aí. que foi dito que a Graciela teria saído da academia porque mandaram seu amante embora de forma perversa, porque olha a palavra amante é pesado. Sim. Eles estavam se relacionando, ele é um cara solteiro, ela também. De que forma o apresentador Léo Dias manipulou essa informação? Um ano, quase um ano dos fatos, ele espera para o dia do lançamento, um dia antes do lançamento do Sorreto, como o Belo já vinha realmente no lançamento fracassado, porque eles já não falavam mais como casal, já tinha interferência o tempo todo de terceiros para poder tentar, eles tentarem uma comunicação entre eles. A Graciela sempre teve um nome muito leve, o Belo sempre teve um nome muito pesado por conta das polêmicas dele, do que parece ser um grande cantor, mas as polêmicas dele traziam esse peso para eles, esse estigma para eles de não pagar as pessoas, estar devendo uma opção de gente. E os desafios dela eram sempre desafios de força e equilíbrio. Então, entre uma aula e outra de um dos alunos, ela sempre pedia para fazer um desafio, aí ela pegava como ele era muito forte, ele conseguiria segurar os movimentos que ela fazia, os outros não sustentavam. Ela é uma mulher forte, uma mulher que tem força, ele também, então ele conseguia segurar esses desafios. Ela subia, garrava no pescoço dele, se desequilibrava, ele segurava. Então, assim, nesse tipo de situação, criou-se a ideia, o Léo Dias, mesmo sabendo que ele não era personal, porque ninguém disse isso para ele, e eu desafio, inclusive, que ele prove que o juiz entra ao vivo, dizendo que recebeu uma ligação da Graciane Barbosa, que conversou com ela, que ela assumiu a traição. Só que ele edita, não coloca no Fofocalizando, vocês podem ver, eu vou liberar para vocês aqui no link aqui do vídeo. Ela entrando ao vivo, dizendo, chamando ele de mentiroso, eu não te falei que eu traí o Belo, pelo contrário, o que eu te falei, foi que eu estava separado do Belo, e me relacionei com o Gilson. Ou seja, para vender publicidade, para trazer público, o Belo, o Sueto é perfeito, mas tinha uma outra jogada por trás disso. Então, nesse momento, a questão financeira é precária, as pessoas acham que ganham muito, ele era estagiário lá, ele não estava formado ainda, se formou agora, e já se formou com um estigma, que acabou com o casamento do Belo. Ou seja, isso na realidade foi uma covardia, todos sabiam, e a prova disso é, de fevereiro a agosto, nada foi feito no ano passado. A pergunta chave não é essa, a pergunta é, por que agora, um dia antes, lançamento do grupo Sueto, Léo Dias vem com essa bomba, e pior, entra ao vivo, dizendo que recebeu uma ligação da Graciane Barbosa, que conversou com ela, que ela assumiu a traição, só não estava mais na academia. E melhor, Gilson, depois que ele foi demitido, ele ficou tão chateado, porque ele saiu, ele simplesmente nunca mais falou com a Graciane, ele se afastou completamente dela, não foi ela que se afastou, não foi ele que se afastou, ele saiu e não entrou mais em contato com ninguém, por que? Ele tem dois irmãos deficientes, esse cara é rimo de família, ele corre atrás, esse papo de que ele ganhou uma porção de, ah, seguidores, seguidores, pode dar um milhão, se você não tiver produto para vender, você não tem nada, ele não tem nada, ele não vende produto, o único produto que ele tem para vender hoje, é o trabalho dele, que as pessoas estão fazendo um meme, cuidado com o personal, ele não era nem personal dela, até porque ele não tinha rede social, era tudo rede social dela, agora que ele veio ter rede social dele, pelos campeonatos que ele conquistou com o trabalho dele, não tinha nada a ver com ela. Então, por que ele sabia? Por que você pode afirmar que o Belo sabia, se o Belo nunca se manifestou com isso? O empresário do Belo, foi um tempo na academia, eles ficaram com relacionamentos, de fevereiro a próximo agosto, é um lapso temporal grande, bastante elevado, não são de anos, mas não dá para você esconder uma coisa de fevereiro a agosto, todo mundo na academia tinha ciência disso, e ele sempre foi muito discreto, ele nunca teve nenhum contato com a academia a respeito disso, sempre fora da academia, só que as pessoas sabiam.